Saudações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, eu sou o Caio Nobre, estou de volta aqui com ele, galera. E aí, manos, hoje Alanios dá especulação aqui com vocês, ó. Exatamente, cara, eu estou aqui de volta com meu querido Alanios, porque nós temos que falar novamente, cara, sobre Quile Young, ou nosso querido Sub-Zero aí, ou então, se vocês preferirem, Cole Young, que é o cara que tá fazendo personagem novo aí no filme do Mortal Kombat, que a gente tá achando aí, de acordo com a nossa teoria que a gente lançou já há tão tempinho, ser o Sub-Zero. A gente tem algumas informações aqui, cara, que nós acreditamos que pode corroborar um pouco mais aí com essa teoria de ele ser sim o Quile Young, que a gente vai trazer aqui pra vocês, não estamos dizendo que é isso, tá? É só uma teoria, e a gente quer saber a opinião de vocês depois. Mas antes de continuar, se você curte o nosso trabalho aqui do canal, cara, deixa o seu likezinho aí, um segundinho que você tira aí pra poder dar esse like, ajuda a gente demais, vocês não tem noção, se inscreve aí no canal pra gente poder chegar nos 50 mil inscritos, a nossa meta atualmente, pra depois a gente chegar lá no 100k, mano, se Deus quiser, e também ativem o sininho com todas as notificações. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, quando sai um vídeo do Melua, vocês não recebem. Então ativem aí e marquem a opção de todas as notificações. Então vamos lá, meu querido Alanius, sem mais delongas, cara. A gente tem feito algumas teorias com relação ao filme do Mortal Kombat, e uma delas, se vocês já viram aí no nosso canal, tem até uma playlist aí do filme do Mortal Kombat com vários dos vídeos que a gente fez, inclusive eu convido vocês aí a assistirem, entendeu, que tá muito legal, onde a gente fala que o Cole Young pode ser o Kyle Young, com base assim, no que a gente imagina, que ele possa, na verdade, ser um personagem do Mortal Kombat e não um cara genérico que eles estão colocando ali e poder pegar o protagonismo, que seria zoado pra caramba na nossa opinião. E a gente foi e trouxe alguns dos motivos do porquê a gente acha isso, o que seria a teoria mais concreta, com base até mesmo nos relatos do próprio Greg Russo, que é o escritor, né, o roteirista, na verdade, entre a galera da produção ali também, falando que eles estão respeitando bastante a franquia, que os fãs vão gostar e tudo mais. Daí, né, Alanios, nós fomos dar uma pesquisada um pouco mais a fundo, pra poder relembrar alguns pontos da história do Sub-Zero, seja ele o Bi-Han, seja ele o Cole Young, entendeu, sua origem, de onde ele veio e tudo mais, quem eram seus pais. E a gente chegou num ponto aqui bastante interessante, onde diz que, pelo menos na primeira linha do tempo, onde a gente conhece ali a clássica, né, no caso, antes desse reboot do Mortal Kombat 9, é dito que o Sub-Zero, ele é de uma família de Cryomancers, a gente sabe muito bem disso, vinda lá de Outworld, mas tem um trecho dessa história falando que essa raça, ela veio de Edenia e foi banida, vamos dizer assim, de lá, pela Sindel, aí eles tiveram que ir pra Outworld, e depois eles foram pra Terra. O pai dos Sub-Zeros aí, né, no caso, o Cole Young e o Bi-Han, ele se casou com uma humana, uma americana, no caso, e ele já fazia parte dos Lin-Ques, ele era meio que uma espécie de, assim, agente secreto da parada. Nesse trecho de história aqui que a gente tava pesquisando, na linha clássica, né, diz o seguinte, o pai deles pegou os dois filhos, né, que nasceram, e os levou para os Lin-Ques, pra que eles pudessem ser treinados e se tornarem assassinos, contra a vontade da mãe deles. Esse é um ponto bem interessante, na verdade, dessa história, porque é o que dá mais base, né, pra gente acreditar, que o Cole é o Kuai. Imaginem na seguinte situação, aonde o pai tá indo lá pra pegar o filho e levar e tal, mas a mãe esconde um dos filhos, já que é contra a vontade, né, e aí ele só consegue levar um pros Lin-Ques. Então, essa seria uma nova origem pro Kuai Liang, né, alguém que cresceu, soube lutar e tal, né, um lutador ali de MMA, mas ele não sabe da origem dele, e a mãe, com medo dos Lin-Ques virem atrás e tudo mais, nunca contou. De repente, a gente vê no filme que tem um Lin-Ques vindo atrás dele. Exatamente, cara. Porque, assim, na história clássica, como a gente acabou de comentar com vocês aqui, o pai leva os dois sub-zeros, os dois filhos, no caso, né, não sub-zeros, mas é sub-zeros porque os dois são no jogo, então pronto. Leva eles para os Lin-Ques. Aí, cara, e se nessa história do filme que eles vão contar pra gente, eles revelarem que houve realmente tudo isso daqui, entendeu? O pai levou o Bi-Han pros Lin-Ques, mas a mãe, de alguma forma, conseguiu fugir, mudou a identidade do filho para Ku Liang, por motivos óbvios, pra que ninguém pudesse encontrá-lo, o pai, no caso aí, tudo mais. E muito provavelmente, ela teve a ajuda de alguém bem influente pra poder fazer isso. Daí, a mãe dele, em algum período, acabou morrendo, não teve tempo de contar a sua origem pra ele, alguma coisa assim. Pode ter deixado alguma coisa pra ele poder descobrir depois de um tempo também, alguma coisa do gênero, não sei se é que eu tô só especulando mesmo, sabe? E ele cresceu sem saber, mas, de alguma forma, pode ser que o Shinsung tenha descoberto, ou o próprio Bi-Han descobriu, alguma coisa assim. E daí, a perseguição do Bi-Han, Sub-Zero, no caso, que o Shinsung mandou aí atrás no filme, como a gente viu lá no texto do EW, né? Pode resultar nisso, entendeu? Tipo, Bi-Han ficou sabendo e falou, caramba, agora eu vou atrás do meu irmão, entendeu? Seja pra poder matar, seja pra poder levar ele para os Lin-Ques, o que for. Mas, é uma coisa muito mais plausível. Mas aí vocês podem perguntar pra gente, mas, se eles considerarem a linha temporal do reboot aí, do Mortal Kombat 9, aí realmente não teria muito pra onde a gente ir, porque, nessa linha temporal do reboot, fala que, os dois foram sequestrados. Na verdade, até tem, né, mano? Eles podem ter conseguido sequestrar um, e o outro não foi. Também, pode acontecer dessa forma. A gente pode até ir um pouco mais além. Os Lin-Ques foram atrás dos dois. Só o Bi-Han tinha nascido, porque a gente sabe que eles não são gêmeos. Eles não sabiam que ela estava grávida. Beleza, levou só o Bi-Han e o Koyi-Liang ficou, entendeu? Dá pra ir pra esse lado também. E aí ela, com medo do que pudesse acontecer quando descobrissem alguma coisa assim, entrega ele pra outra família e depois eles vão atrás e matam ela. E aí o Koyi-Liang cresceu com outra família, com outro nome. A mãe já pode ter batizado ele de Koyi-Liang já faz tempo e tudo mais assim, nasceu e tal, entregou pra outra família igual o Alanis falou e eles o batizaram de Koyi-Liang. Pode ser por aí também. É que nem a gente tá falando, cara, isso aqui são só teorias e especulações que a gente tá fazendo pra poder corroborar um pouco mais essa ideia do Koyi-Liang ser o Koyi-Liang que pra nós, até o momento, até o presente momento, seria a melhor possibilidade aí para Koyi-Liang não ser um personagem tão zoado. Muitos têm falado aí com relação a ele ser o Satoshi, que no caso é o filho do Scorpion. Mas essa teoria, cara, com base no que a gente até falou no vídeo da teoria do Koyi-Liang que a gente fez aí, que vocês podem conferir, eu acho que não é tão legal, porque senão eles retirariam a origem do que é o Scorpion, o personagem ali, Hanzo Hasashi, pra poder colocar em outra pessoa que não teria essa mesma motivação de vingança, eu acredito, que o Scorpion, no caso, tem. É, a motivação dele não seria tão forte, porque o ponto fundamental geralmente é o filho. A não ser que a gente viu que o Koyi-Liang vai ter uma família, a não ser que eles morram no filme. É, exatamente. Mas o ponto é assim, o Scorpion perder a esposa é forte, mas se o filho sobrevive, beleza, ele morre com aquele ressentimento e tal. Igual a gente viu no Scorpion's Revenge, ele viu o filho sendo assassinado na frente dele. Então, isso dá muito mais ímpeto, sabe, pra agir. É muito mais traumático a morte do filho pra ele, entendeu? Na frente dele. É praticamente com criança pequena ainda, sabe? Então, são agravantes, né? Quando você tira esses agravantes, a motivação já não fica tão forte assim. E aí você teria um momento onde o Scorpion descobriria que o Cole é o filho dele. Beleza, acabou o motivo de continuar a vingança e tal, porque o filho dele poderia ser o cara que chega e fala assim, pai, para, não precisa continuar e tudo mais, entendeu? E aí você teria dois Scorpions na história, que eu acho uma grande bobagem, sabe? Eu acho que o mais interessante é manter fiel ao que a gente conhece, que é um único Scorpion. Sub-zero, a gente tem dois, então não tem problema. Eu acredito que Kuai Liang é plausível, porque a história de origem dos sub-zeroes dá para você manipular muito bem sem fazer cagada, sabe? Exatamente, cara. Seria muito bacana nesse ponto aí a gente imaginar, eu acredito que para alguns de vocês também, no momento onde eles foram levados, entendeu? A mãe, de alguma forma, conseguiu esconder um dos filhos e só um foi. E como a gente sabe na linha clássica que os Lin Kueis, eles são um clã de assassinos, que o primeiro grão-mestre ali é um tremendo filho da fruta, então, cara, isso poderia muito bem justificar até mesmo a personalidade do Bihan nesse filme. Então, cara, seria muito foda um embate de dois sub-zeros ali em algum momento, para depois o Scorpion assumir, não sei como é que eles vão fazer, mas de qualquer forma, cara, tomara que eles sigam para esse lado do Kuai Liang. O próprio Greg Russo já falou que ele é um fã da franquia clássica, principalmente do Mortal Kombat 2. Então, eu acho que eles podem se basear mais nessa parte clássica do que no reboot, cara. Eu também acredito que existe uma grande tendência de seguir a primeira linha do tempo. E o que eu acho que seria muito legal. Bom, galera, mas então é isso, pessoal. O que vocês acham disso aí? Deixem aqui embaixo nos comentários a opinião de vocês. O que vocês pensam dessa nossa linha de raciocínio aí, pegando a origem dos sub-zeros assim e dando essa modificada para o filme? Se para você seria bem mais plausível essa questão do Kuai Liang agora ser o Kuai Liang, pelo menos no nosso sentimento ficaria bem melhor. E a gente quer saber de vocês aí agora o que vocês pensam sobre isso e, novamente, cara, não se esqueçam, por favor, um segundinho aí de deixar o seu likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal para ajudar a gente na nossa meta e ativar o sininho para não perder as notificações de quando a gente lançar um vídeo aqui no YouTube, galera. A gente vai ficando por aqui. Um beijo, ó. Gostou? Se eu dou uma olhada para a esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. Fumas! E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti